O mapa autárquico da Madeira sofreu um forte abalo no passado dia 29 de setembro. As eleições retiraram a hegemonia do PSD, que detinha a totalidade das 11 câmaras da região, ficando apenas com 4. Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta. As restantes 7 caíram 3 nas mãos do PS, Machico, Porto Santo e Porto Nis, 2 para movimentos independentes, Santa Cruz e São Vicente, 1 para o CDS, Santana e 1 para a coligação, Funchal. Para trás, ficaram 39 anos de poder absoluto do PSD. Há mesmo quem considere que só agora, o 25 de abril, chegou à Madeira. Já fazia sentido ter uma mudança. Um bocadinho cansada das mentiras, entre aspas, do PSD. O governo aqui também não pode fazer melhor porque as tradeadas estão em toda Lisboa para cá. No Funchal, a coligação mudança, liderada por Paulo Cafofo, um professor de história de 44 anos, reuniu seis partidos, PS, PTP, PND, MPT, Bloco de Esquerda e também o Partido dos Animais. Em São Vicente, um grupo independente, liderado por ex-PSD, obteve a maior votação de sempre em eleições na Madeira. No Porto Santo, outro ex-militante do PSD venceu a Câmara nas listas do PS. A fuga de militantes do PSD acabou por demonstrar algum descontentamento face às políticas orientadas por Jardim há quase 40 anos, sem alterações na estratégia. Espero que essa mudança se faça sentir mesmo, porque as pessoas estão com esperança que isso aconteça. Cá não confio muito. Eu tenho esperança que sim, mas... Vamos ver. Vamos ver. Sempre com o pé atrás. Eu acho que com esta viagem mais ou menos à esquerda, pode ser que o trabalhador tenha mais voz ativa, que tenha mais os seus direitos. A perda desta hegemonia PSD já levou Jardim a ameaçar ter uma atitude diferente, enquanto Presidente do Governo, para com as câmaras agora de outras cores. Uma das primeiras medidas foi obrigar a empresa de eletricidade da Madeira a cobrar os valores de energia em atraso às câmaras da oposição.